Bom pessoal, meu nome é Leandro Ramos, estamos aí para mais uma videoaula. O assunto da videoaula de hoje é bem interessante, muita gente precisa disso no dia a dia, que é compartilhar a internet em uma empresa de pequeno porte. Nós vamos estar fazendo isso usando basicamente duas ferramentas. Uma eu vou estar falando sobre um equipamento que você pode comprar, que é um roteador, e uma outra a gente vai estar vendo como fazer isso usando o próprio Windows XP para compartilhar a internet. Vamos estar dando uma olhada aqui, num gráfico que pode simbolizar as duas arquiteturas que eu estou comentando agora. Eu montei aqui dentro do Microsoft Vision um desenho, para a gente estar entendendo um pouquinho como é que eu posso fazer o compartilhamento da internet usando um equipamento chamado roteador. O que consiste o roteador na verdade? Ele é um equipamento que tem como função ligar a sua rede local, a sua LAN, a sua rede UAN, aqui no caso a internet. Olha como é que fica o desenho. Eu tenho um modem ADSL lá que é do meu Speed, que normalmente é ligado no meu único equipamento que eu tenho na minha casa, que é o meu computador. Mas eu queria que essa internet funcionasse para todos os micros. Então como é que eu faço? Eu pego esse modem ADSL que estaria ligado no meu micro, desconecto do meu PC e conecto numa porta UAN do meu roteador. E os meus equipamentos, PC3, notebook, PC2, PC1, PC1 tem uma impressora conectada nele, eu conecto diretamente nas portas LAN do meu router. E o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar essa internet que está vindo da minha rede, da minha porta UAN do router para as portas LANs desse roteador. No caso desse roteador ter tecnologia wireless, ele também pode fazer isso para rede sem fio. Já que você encontra no mercado roteadores com a capacidade wireless e roteadores simplesmente para rede sem fio. Na verdade o que viria a ser esse roteador? Uma soma de um switch, que é um equipamento para conectar a máquina local, com a porta UAN para te jogar na internet. E você poderia estar compartilhando facilmente o Speed ou um Virtual, por exemplo, no ambiente com uma configuração muito simples e muito fácil. Eu vou entrar aqui na internet e vou mostrar alguns modelos desses roteadores sem fio. Dá uma olhada aqui, por exemplo, no site de toda a oferta. Um roteador de aproximadamente R$100, você consegue comprar isso até com um preço menor. Da D-Link, uma marca muito legal, olha lá como é que a parte traseira dele. Quatro portas LAN para você ligar as suas máquinas e uma porta UAN para você ligar a internet. Então você pode compartilhar a internet para ter quatro computadores sem equipamento nenhum. Poxa, Leandro, e se eu tiver cinco, seis, sete, dez equipamentos? Legal. Você pode pegar um switch e cascatear numa porta LAN dessa daqui, aumentando o número de portas LAN do teu equipamento. Lembrando que cascateamento é o processo de você juntar dois suítes usando um cabo. Você vai colocar na porta o pilink do switch que você comprou e numa porta LAN do roteador, aumentando assim a quantidade de portas. Poxa, a D-Link é um equipamento mais para usar em casa, tem um equipamento mais profissional, de uma marca mais reconhecida no mercado. Eu separei aqui o equipamento mais caro, que é um equipamento, já um roteador para compartilhar a banda larga da Tricom, por R$289. E ele tem todas as características de segurança, de protocolo e a qualidade de um produto Tricom. Mas vai estar fazendo o mesmo serviço do D-Link que eu mostrei agora há pouco. Vou mostrar aqui também, não sei se é a Networking, ou outro site, eu separei um produto bem interessante, que é um roteador com balançador de banda. Muitas empresas dependem muito do uso da internet e esse roteador tem algo a mais. Além de ter um preço maior, é lógico, ele tem quatro portas LAN para você compartilhar, você pode fazer cascateamento e tudo mais, mas ele tem duas portas WAN. Olha aqui, uma das principais diferenças do D-Link modelo bababá é que ele tem duas portas WAN. O que você pode fazer com essas duas portas WAN? Liga duas internets, por exemplo, um Speed e um Virtua. O Speed vive caindo e tal, eu preciso muito de internet, eu não posso ficar sem internet. Então você tem um Speed e tem um Virtua. No caso de um dos equipamentos, uma das tecnologias de internet dá problema, uma das operadoras te falhar, você direciona todo o seu link para que está ativa. E se as duas estiverem funcionando, ele balanceia a carga. Ou seja, ele consegue fazer com que você use ao mesmo tempo as duas conexões de internet. Muito interessante para uma empresa que não pode ficar sem internet de jeito nenhum. É lógico que o equipamento tem um preço de R$ 599,00, mas com a grande vantagem de a gente dividir, de multiplicar o link para você não ficar sem internet. Ainda na CCA Network eu separei um modelo de roteador wireless G da D-Link, com preço de R$ 149,00, também bem atrativo. Se você não tem nenhum equipamento com fio, você pode usar ele normalmente como roteador com fio. Você vai ligar a sua internet aqui, as suas máquinas nas portas locais, e se você tiver alguma máquina, algum computador wireless, também via wireless. Um equipamento que caiu bastante de preço e é bem atrativo. Eu até recomendo a compra do roteador com wireless, mesmo que você não esteja usando agora, porque pode ser que no futuro você queira estar usando wireless e você já tenha um equipamento aí de boa para estar utilizando. Então essa é a primeira maneira de você estar compartilhando na internet, usando um roteador. Eu tenho outras videoaulas no meu site, www.professorramos.com, onde você pode encontrar, inclusive, como se configuram os roteadores wireless de dois modelos aqui no site. Tanto o modelo da TP-Link, quanto o modelo da Intelbras. Vamos ver agora como é que eu compartilho usando o XP. Vamos dar uma olhada num outro desenho, agora usando o Proxy. Como é que vai ficar esse modelo? Eu não vou ter a presença do roteador, eu vou usar como roteador o próprio Windows XP. O que esse Windows tem que ter? Duas placas de rede. Uma placa de rede, nesse local, vai estar ligada no mode em ADSL. Da mesma maneira que você tem seu micro em casa. A internet ligada no modezinho que vem junto com o Speed, junto com o Virtua, ligada no seu computador. Ele vai ter uma segunda placa de rede conectada agora à minha rede local, através de um switch. Muitas empresas já possuem a rede local instalada, você precisa simplesmente colocar duas placas de rede no Windows e fazer uma configuração. Eu vou estar mostrando essa configuração agora na prática, Mas o importante, essas estações aqui, PC1, PC2, notebook, PC3, eu quero obter um IP automaticamente. Esse meu Windows vai servir como uma espécie de DHCP, ele vai distribuir IP para a rede, através de um serviço chamado ICS, que é o compartilhador de internet da Microsoft. E a única desvantagem desse método, é que essa máquina que compartilha a internet, que a gente chama de proxy, ela tem que estar ligada durante todo o funcionamento da rede. Já que é ela que faz o roteamento dos pacotes da internet para a rede local, se eu desligar essa máquina, as outras máquinas não vão ter internet. Já no estilo do router, quem tem que ficar ligado sempre é meu roteador, e as máquinas aqui vão também estar com o IP automático e pegando a internet do roteador. Esse esquema, embora tenha essa desvantagem da máquina proxy, tem que estar ligado constantemente, é um esquema que é muito adotado por empresas pequenas aí. Vamos ver como é que eu faço essa configuração. Vou estar subindo aqui o meu virtual PC. E como é que está o meu virtual PC? Eu tenho duas placas de rede nele. Uma que eu vou estar ligando o speed, e uma outra que está ligada na minha rede local. Então eu vou dar um direito nos meus locais de rede e propriedade. O importante é que eu não tenho que fazer nada na placa que está ligada na rede local. Aqui no meu exemplo, a placa que está ligada no switch na rede local é essa aqui, rede local. Eu não vou configurar nada, não vou configurar IP nenhum, não vou fazer nada nela. Na placa que está o speed, que aqui no meu caso, no meu exemplo, é essa placa, eu vou dar um direito nela, vou vir no item propriedades, vou escolher avançado, e vou escolher assim, permitir que os outros usuários de rede se conectem pela conexão deste computador com a internet. Eu vou estar automaticamente instalando o ICS, que é o compartilhador de internet da Microsoft. Cliquei, vou dar um ok. Ele disse para mim que no momento que eu estou instalando o ICS, ele vai automaticamente colocar na minha outra placa de rede, aquela da rede local, IP 192.168.0.1. Se eu tenho certeza que eu quero fazer isso, e que as minhas máquinas que vão navegar na internet através deste XP, tem que estar com IP automático. Eu vou dizer que sim. Vou aguardar um pouquinho. E observem que apareceu uma mãozinha aqui na parte de baixo da minha conexão. E automaticamente a outra placa recebeu do meu PC o IP 192.168.0.1. E está aí, está compartilhado na internet. A partir do momento que eu ligar o Speed nessa placa, que ainda não está ligado, ele vai automaticamente, essa máquina XP vai rotear a internet para as máquinas que estão conectadas à minha rede local no Switch. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e coloquem em prática. Essa e outras videoaulas você encontra no meu site www.professorramos.com na sessão videoaula. E até a próxima.